Olá pessoal da TV Com, a Lê Postiche está em liquidação. Muitos produtos lindos, bolsas, malas. A gente vai mostrar para vocês alguns modelos e vocês vão adorar. Olha, agora essa é para as mulheres, vocês vão ficar doidas. Olha só esse modelo de bolsa de couro, que entrou com 50% de desconto. Um modelo da Smart Bag, que dá um ano de garantia. É um modelo couro legítimo, com 50% de desconto. Esse daqui também, que é uma linha diferente, olha. Olha que coleção maravilhosa, com 50% de desconto. Tem também a linha da Saga, que é uma linha exclusiva à Lê Postiche. Olha que bolsa maravilhosa. Com 50% de desconto também. Meninas, bolsa de franja, que está super na moda. Na Lê Postiche também entrou com 50% de desconto. Olha essa bolsa vermelha de franja, ela está maravilhosa. É couro legítimo também e tem alguns detalhes em caixinha dourada, que deixa a bolsa mais linda ainda. Depois a gente tem também esses outros modelos transversais, que ficam lindos, práticos. São bolsas leves e a franja, que está super na moda. Esses dois modelos couro legítimo também, com 20% de desconto. Fora essas cores, temos também outros modelos. Olha, assim como está com a Jennifer, é um modelo de franja também, na cor preta. Outro modelo muito legal da Lê Postiche é esse aqui, olha. Uma bolsa preta, super confortável, na linha de couro, 50% de desconto. Tacola de viagem, bolsa, com 50% de desconto também. Para as mulheres que vão viajar, que gostam de coisas mais práticas, é muito legal. E tem também, gente, a linha transversal da Lê Postiche. Olha, que a maioria também entrou com 50% de desconto. Tem algumas da Felipe Klein, que está com 50%. Todos os modelos na linha transversal, de 20% a 50% de desconto. Na linha de sintético, a Lê Postiche também está na promoção. Os modelos a partir de R$ 99,99. Pessoal, a gente está com uma grande novidade. A Lê Postiche agora tem linha maternidade. É uma coleção novíssima da Baby Goo. Vou mostrar para vocês alguns modelos. Olha que lindos. A gente tem essa coleção aqui da Hello Kitty, que está maravilhosa, que é a bolsa, né, com alça transversal. Tem o porta-mamadeira também, do mesmo jogo. Tem o modelo do Mickey, também é a bolsa, né, mais o porta-mamadeira. Está muito bonito. Olha só, gente, que diferente. Tem várias repartições e bolsos, né, bolsinhos aqui do lado. Tudo para deixar mais prático na hora de você levar a bolsa para a maternidade. A gente tem também, olha, esses aqui, que são da linha Baby Goo, que tem aqui junto, olha, já vem embutido o trocador. Olha só que bacana, gente. Já vem dentro da bolsa mesmo, super bacana. E aqui por dentro tem bastante divisões também, bastante coisa diferente. A gente tem linha menina e linha menino também. Essa daqui é uma novidade super bacana, que é a bolsa, né, com bastante divisões. E aqui do ladinho, olha, tem o porta-lenço umedecido, para não precisar ficar abrindo a bolsa toda hora. Já tem aqui do ladinho o porta-lenço. Olha que bacana. A gente tem também esse outro modelo, que é bem parecido. Também tem porta-lenço umedecido, tem trocador, que já vem dentro. Olha só, aqui embaixo tem um zíper separado para colocar fraldas. Olha só que bacana, gente. Tem também essa malinha maternidade, que já é, ó, maior, com alça transversal, para levar todas as roupas, né? Se for ficar mais tempo na maternidade, olha, já é para levar todas as roupas. Também vem trocador por dentro já, tá, gente? Essa aqui está lindo, olha. Fica na alça transversal também, com bastante divisões, olha. E também o porta-lumadeira. Gente, essa novidade da Baby Goo está maravilhosa. Vocês têm que vir dar uma olhada na Lepostiche. Para as mamães de primeira viagem, de segunda viagem, aproveitem e vêm conferir aqui na Lepostiche. Como vocês já sabem, viagem é na Lepostiche. E agora, mais ainda, que a gente está em liquidação. Eu vou mostrar para vocês uma linha da mala Lancey, uma das melhores marcas que a gente trabalha na loja. Esse modelo da Lancey é um dos modelos mais resistentes. Ela é o tamanho grande, está saindo de R$ 559,00 por R$ 459,99. Está com R$ 100,00 de desconto. Ainda ganha de brinde um descanso para pescoço inflável. Que é aquele que você pode colocar no bolso, que não faz volume nem nada. É muito bacana. Depois a gente tem também o tamanho pequeno, que está com quase R$ 100,00 de desconto. De giro de R$ 360,00, olha só. Esse modelo é um modelo que vai a bordo. E é uma marca muito bacana, que só ela oferece dois anos de garantia e uma assistência permanente. Para sempre. Para quem viaja de avião, sabe bem do que eu estou falando, né? Essa assistência é muito bacana. Fora esse modelo da Lancey, a gente tem também os outros modelos. Olha, essa daqui, que é esse modelo rosa, está com bastante desconto. Pequena, de R$ 159,00 por R$ 99,99. A média, de R$ 179,00 por R$ 129,00. E a grande, de R$ 214,00 por R$ 139,99. Tem o modelo do Brasil, que está com 50% de desconto. Tem esses outros modelos aqui, ó, da linha da estrada, 50% de desconto também. Mala da Primícia. Essa coleção emborrachada. Bastante gente conhece, bastante gente gosta. E na Lepoxiche também entrou em liquidação. 30% de desconto, pessoal. Esse daqui também, olha, é uma linha da Primícia, de giro 360, 30%. E aqui o acessório dela, que é a sacola de viagem, também entrou na promoção com 30% de desconto. Esse modelo da marca Sansonite, que também é uma das melhores marcas que a gente trabalha, entrou na promoção, pessoal, com 50% de desconto. É o tamanho grande, na cor preta, com bastante bolsos externos e giro de 360. Bom, pessoal, além de tudo isso que a gente mostrou pra vocês, tem muito mais aqui na Lepoxiche. É só você vir aqui na JV da Queen Silva, número 269, e conferir tudo isso. A gente fica esperando por vocês. JV da Queen Silva, número 269, e conferir tudo isso.